Música Sabe que você sorri, gastando agora pra se ver no fim Enquanto o mundo torna o irmão, eu toto até a cor Um velho graça, florzão, que nem nós fomos a passar da terra Forçando o mar, no chão, não toca mesmo Vem, que tudo pode retroceder E aquele velho pode ser eu No fundo dá uma duvidão E um brilho que suplica a passar do meu vermelho Eu vejo cada mês E aquele velho, eu toto até a cor Que lhe do céu, eu toto até a cor Eu vejo cada mês E todo mês Vem, que tudo pode ser eu Pele boi, que tudo pode ser eu E tudo pode ver você ver Que aquele velho pode ver seu No fundo da alma e o brilho que não fica um aconchego Vermelho e o chão Eu vejo o ar que me derra Que aquele velho pode ver seu Eu vejo o ar que me derra 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.